Olá, Legião do Medo! Então, né? Que dia maravilhoso que é o dia de hoje! A gente tá completando 4 anos da Legião do Medo, 4 anos que o canal AmbuPlay foi criado. E muita gente não acompanhou tudo isso, não acompanhou o processo de evolução do AmbuPlay, de onde o AmbuPlay surgiu. Então é isso que eu vou contar pra vocês hoje nesse especial de 4 anos no canal. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Ricardo Anisita, eu tenho 22 anos de idade, e eu comecei esse canal com 18 anos. E eu era um menino que morava na casa do pai, minha família nunca teve muitas condições financeiras de vir comprar um puta computador foda. Eu sempre tinha um computador, mas não o melhor, tinha um computadorzinho bom. E um dia meu amigo falou assim, Ambu, por que você não cria um canal no YouTube? Mas por que Ambu? Essa é a primeira pergunta que fica na cabeça de todo mundo. Por que o nome do Ambu é o AmbuPlay? Eu vou explicar pra vocês. Eu jogava tíbia. Pra quem nunca jogou tíbia, a conselho que joguem, que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Meu nome era comerciante ambulante. E os poloneses tinham dificuldade de falar Ambu. E aí, é comerciante ambulante. E eles me chamavam de Ambu. Sim, você é o Ambu. Ambu, vem cá. Curra, Ambu. Vem cá, não sei o quê. E ficou Ambu. E também eu trabalhava pro site Portal Tibia, fazia umas matérias lá, alguns roteiros. E as pessoas me chamavam de Ambu. Acabou pegando o apelido carinhoso de Ambu. E um dia eu criou o canal. E nesse canal a gente falava sobre o quê Ambu? Sobre Terralha. O primeiro vídeo do canal é um vídeo de Terralha, que chama Bem-vindo à Ambulândia. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu não tinha experiência com aquilo, eu não sabia editar. Eu usava um microfone de 5 reais, eu editava no Movie Maker. Era horrível a qualidade, mas mesmo assim eu decidi fazer. E foi quando eu criei o primeiro vídeo do canal. O tempo foi passando, eu fui produzindo vídeos a partir do momento que eu tinha vontade. E o canal foi crescendo aos pouquinhos, migalhas por migalhas. Mas como eu falei, eu não tinha o melhor PC, eu não tinha as melhores coisas. E era tudo muito difícil pra mim. Era difícil gravar, era difícil produzir. Meu microfone era uns 5 reais da Logitech. Ele fazia um barulho... Insuportável o tempo todo. Era muito complicado de produzir os vídeos. Mas mesmo assim eu fui produzindo, produzindo. Porém, chegou um dia que o meu PC pifou. E eu demorava 25 horas, entre 25 a 30 horas, pra renderizar um vídeo de 5 minutos pra postar no canal. Foi quando eu aprendi a editar no Sony Vegas, que é a plataforma de edição que eu uso até hoje. E, cá pra nós aqui... Mano, era 25 horas pra um vídeo de 5 minutos. E meus vídeos pegavam 100 views. E eu quase morria de felicidade. E o tempo foi passando. E eu comecei a mandar muitos e-mails pra várias lojas. Eu tinha 3 mil membros na Legião. E todas as lojas, ah, eu não quero. Não vale a pena. Teve até uma loja que falou assim pra mim, o dono fez um contrato comigo e rasgou esse contrato. Lá em mim, a gente conversando. Falou que eu não tinha tempo pra sonho de criança. E eu fui cada vez mais tendo fé, cada vez mais batalhando atrás de um computador. E foi quando surgiu a Chip Art, que foi minha primeira parceira, e me deu o meu primeiro computador. Que depois disso eu fui produzindo cada vez mais. E nesse meio tempo, eu não fazia terror. Eu fazia jogos. Eu narrava jogos. E eu gravava a Minizia, gravava a Terraria, gravava a Minecraft. A Minecraft eu jogava assim, acho que teve 6 vídeos só de Minecraft no canal. Porque naquela época, não é igual hoje, o Minecraft, essa coisa monstruosa. Não, naquela época, Minecraft era meio assim, ninguém gostava muito, apesar de eu adorar jogar Minecraft. e o tempo foi passando, cara. E eu fui conhecendo muita gente, até o dia que eu conheci uma das pessoas que eu mais admirava, que era o Edu, e que eu admiro muito até hoje, que me deu o contrato do Machima, foi a última pessoa a entrar no Machima pela mão do Edu. E ele falou assim, Ambu, eu acredito muito no seu trabalho, você é um cara que vai muito longe. E eu nunca soube que dava pra ganhar dinheiro com o YouTube. Não é igual a galera que tá chegando hoje aí no mercado, falando, caralho, vamos ganhar dinheiro com o YouTube, vamos estourar de ganhar dinheiro com o YouTube. Não, na minha época, eu não tinha como ganhar dinheiro com o YouTube, cara. Não existia como ganhar dinheiro com o YouTube naquela época. E foi quando o meu computador chegou, e saiu um tão famoso vídeo do unboxing, que eu vou colocar um trecho pra vocês agora. Tô no YouTube há praticamente 9 meses, como eu tô de 25 agora, e eu sempre tive um problema, que se chama computador. Meu computador demorava cerca de 18 horas pra renderizar um vídeo de 15 a 30 minutos. Ou seja, eu chegava em casa, eu, sei lá, não podia jogar, não podia fazer nada. Tinha que gravar 3 horas da manhã. Além de ser um horário, claro, que é o horário clássico do nosso canal, eu também tinha que gravar aquilo porque é o único horário que eu tinha pra conseguir renderizar o vídeo e ter tempo pra mexer no computador à noite. Então já teve vídeos no canal no qual eu passei 50 horas renderizando o vídeo. Meu computador, infelizmente, ele não era um computador muito bom. Ele não conseguia aguentar os jogos que eu queria jogar. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu pedi ajuda pra um amigo meu, um grande amigo chamado Renato. O Renato tentou me ajudar, só que hoje, no YouTube, as pessoas não acreditam nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a produzir cada vez mais e eu gravava entrevistas. E nessas entrevistas, eu conheci o Colono, que é um cara muito foda. Eu conheci o Edu Funk Black Cat, o Macaco. E foi quando rolou a famosa live do Macaco. O Macaco e o Zool War, o português, que fazia vídeos de Maligrad, foram as primeiras pessoas a estenderem a mão pra mim junto com o Funk. E eu participei de uma live do Funk às 3 horas da manhã. O Funk abriu e falou assim, ó, bu, conta tuas histórias aí. E o canal tinha 5 mil inscritos, passou pra 15 mil. E depois o Macaco fez outra live, fui pra 25 mil membros da legião. E eu nunca na minha vida imaginava que o canal ia dar certo. E eu sempre fui uma pessoa que eu não me acho uma pessoa famosa. Ah, você tem fome. Não. Eu tenho reconhecimento pelo trabalho duro que eu faço. Eu trabalho realmente duro. Eu sou empenhado nas coisas que eu faço. Sempre fui desde cedo. E o tempo foi passando, várias dificuldades foram aparecendo na minha vida. Igual eu falei pra vocês, eu não sou de família rica. E mesmo assim, a gente nunca deixou de batalhar. Meu pai e minha madrasta foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim. E eu fui lutando, lutando. O canal foi crescendo. E as coisas foram bem devagar. O canal nunca explodiu. O canal no Plano nunca foi um canal que BUM! Explodiu. Ganhou 200 mil inscritos no mês. Não muito pelo contrário. A gente sempre foi constante. A legião sempre cresceu constantemente. E vocês sempre viram uma evolução. Antigamente eu narrava com essa voz aqui, ó. Leonard Maltin estava revendo desenhos para serem digitalizados para um relançamento em DVD. E já tinha visto o vídeo. O vídeo era muito pobre. Mas por valor sentimental e sabendo que o vídeo tinha sido feito pelo próprio Pui de Walt Disney fez uma cópia para si. Depois percebeu que o vídeo não acabava aos 2 minutos depois de escurecer a tela mas sim aos 9. Acredita-se que o desenho foi feito no auge da depressão do Walt Disney. No vídeo aparece Mickey andando cabisbaixo com uma cara depressiva passando por 6 prédios enquanto toca uma música sinistra no piano. Pelo som da música podemos supor que é a gravação de um piano real em um ambiente confinado. Pode-se acreditar que talvez a animação não seja sobre o personagem em si. mas talvez a repetição do evento para a condição de algum tipo de transe. E isso seria um registro. E hoje é essa voz assim uma voz mais treinada uma voz que tem uma entonação melhor. E com o tempo eu fui evoluindo eu fui vendo onde eu errava e onde eu acertava. E uma coisa que eu sempre falei e sempre falo todos os dias é eu sempre fui crescendo com força e honra. Sempre tendo força para começar as pancadas. Afinal de contas eu fui o primeiro canal de terror e muita gente caiu em cima de mim por causa desse conteúdo. Você não presta. Você é muito louco para fazer terror. Sua voz é péssima. Sua voz é forçada. Você é um lixo. Várias igrejas. Eu já pareci que não falei eu já pareci que não falei que eu te escuto, cara. Então muita coisa já aconteceu nesse meio tempo. E eu sempre fui trabalhando com muita força e muita honra. Sempre acreditando. Sempre correndo atrás. Sempre indo atrás dos meus sonhos. E... Cara, são quatro anos. São quatro anos de pessoas que mudaram a minha vida. E... Sem vocês... É sério. Isso não é frescura, não. Isso não é coisinha de youtuber teen conforme muita gente julga hoje em dia. Para mim não existe youtuber teen que ela não faz o que quiser com seus canais. Mas cara, sério. Olhando o olho no olho. Vocês mudaram a minha vida. Eu era um guri que morava dentro da casa do pai no quartinho. E hoje eu sou um homem casado. Tenho filho. Tenho meu próprio lugar para viver. Que é meu apartamentinho. E tudo isso graças a vocês. Tudo isso porque vocês me apoiam. Vocês apoiam todos os vídeos. Vocês compartilham todos os vídeos. Vocês compram minhas ideias loucas. De... Ah, vou abrir uma série de fetiche. Vocês compram a ideia. Vou abrir uma série de demologia. Vocês compram a ideia. E... Uma coisa que eu falo é... Eu tenho orgulho de ter sido um dos primeiros canais do Brasil de terror. E eu tenho orgulho de ver muito canal de terror pequeno chegar e me falar assim eu me inspiro em você. E isso me deixa muito feliz. Eu quero que surjam milhares de canais de terror no Brasil. Eu quero que o terror seja uma coisa mundial. E que vários canais cresçam. Eu apoio todos os canais a crescerem, a terem seu trabalho. Porque eu acho que é isso que a gente tem que viver. A gente não tem que viver olhando a grama do vizinho. A gente tem que viver olhando a nossa grama. E foi quando a gente alcançou um milhão de membros da Legião do Medo. E eu chorei feito criança aquele dia. Porque é como se eu pudesse olhar pro passado. E... Eu até falei assim... Porque minha mãe faleceu há oito anos. E eu virei e falei assim... Mãe, aí ó... Eu consegui chegar lá. Pai, eu cheguei lá. Madrasta, eu cheguei lá. Porque a minha mãe indrasta, né? Que é a minha mãe. Tá bem? Cheguei lá. Meu amor, eu cheguei lá. Legião. Aquele menino todo mundo desacreditava no passado. Que era o cara que não ia passar nem dos dezoito anos conforme eu já ouvi muitos da minha vida. Chegou lá. E eu cheguei graças a vocês. A cada um de vocês que tá aí sentado numa cadeira hoje. E... Por causa disso eu andei revendo algumas coisas da minha vida no meu canal. E eu vi que eu tô errando em algumas coisas. Sim! Eu tô errando. Eu tô errando de querer produzir muitos vídeos por dia. Porque então é isso que eu quero pra mim. Eu quero vídeos bem produzidos e de qualidade. Então por isso a partir de hoje o dia de hoje o canal volta um vídeo por dia às sete horas da noite. Um vídeo muito mais bem feito muito mais bem produzido. Já acabou pra minha era de ficar produzindo massivamente um vídeo por dia um vídeo de dez minutos bem elaborado bem feito bem editado delícia. E outra coisa conforme eu falei pra vocês eu comecei com um canal de games. E hoje em dia muita gente me pede pra eu voltar a jogar. E é por isso que hoje eu digo abertamente pra vocês que esse é outro projeto que é o nosso canal de games que vai estar aparecendo aqui agora. Pra quem quiser vai se inscrever ele se estreia amanhã vai sair um vídeo por dia lá também. E o meu canal de vlogs também vai aparecer aqui os dois canais não vou. Eu vou ter um de games e um de vlogs o de vlogs segue um vídeo ontem e o de games vai ser um vídeo amanhã. Vão ser projetos paralelos ao Apple Play que não vão atrapalhar o Apple Play que eu vou seguir fielmente porque eu aprendi e eu lembrei o quão forte nós somos. E é graças a vocês que todos esses projetos vão andar todos esses projetos vão andar certo. E hoje às sete horas da noite vai estar saindo esse vídeo e às oito horas teremos a live especial de quatro anos do Apple Play e eu quero ver toda a legião lá o link está na descrição junto com o link do canal de vlog e do canal de games para você se inscrever. O canal de games vai ser jogo de terror para caralho vai ser jogo de ação vocês vão pirar para o que vai ser vai ser uma coisa nossa igual no passado e eu vou falar uma coisa aqui de coração para vocês. Eu não seria nada sem a minha legião e é por isso que vocês vivem marcado na minha pele porque eu quero carregar vocês até a morte. Então ó força e honra sempre eu amo muito vocês obrigado por mudarem a minha vida o link do canal de games está aqui o canal de vlogs está aqui se inscrevam se quiserem apoiar claro e muito obrigado força e honra sempre legião do medo.